E aí, tudo bem? Como é que cês tão? Eu tô de boa. Hoje é dia da gente pegar um pouco no DSi. Se liga só, aqui já tá o garotão nas minhas mãos. E há dois dias atrás eu expliquei os motivos de eu não jogar tanto assim com esse console. Eu expliquei muita coisa sobre ele. O motivo de eu não tá jogando tanto assim, o motivo de eu não dar tanta atenção. E sendo bem específicos com vocês, a minha maior fonte de concentração tá no Nintendo Switch por conta da criação de conteúdo. E eu acabo deixando esse carinha aqui de lado por conta do meu tempo e também da minha criação de conteúdo, do meu trabalho, enfim. Muita coisa eu preciso fazer, então eu acabo deixando esse carinha aqui de lado. E se eu fiz dois vídeos com ele, foi muito. Eu não lembro de ter feito mais de dois vídeos com ele, ou se eu fiz só um, que foi o dia que eu comprei ele e tal. Mas desde esse dia ele tá paradinho aqui, joguei pouquíssimas vezes com ele. E como o vídeo de hoje tá sendo um pouco diferente, cês tão vendo até a gravação aqui no meu celular, geralmente eu tô gravando tudo na minha GoPro. Mas como é um vídeo de detalhes, mostrando algumas coisas, hoje vai ser um vídeo um pouco mais diferente, entre aspas, né? Então antes da gente se aprofundar aqui no título, não se esquece de deixar o like, inscrever no canal e também me seguir no Instagram, que você vai tá me ajudando demais. Bom, mudei de posição, coloquei o tripé aqui pra mostrar o Nintendo DSi com mais detalhes pra vocês. E velho, provavelmente esse aqui tá sendo o último vídeo com o DSi. Tá, mas por que esse aqui tá sendo o último vídeo? E bom, como eu fiz um resumo no começo do vídeo pra vocês, de como tá a situação, eu acho que você já consegue ter uma ideia. E porque, sendo sincero com vocês, eu consigo dar mais atenção pro Mew Mini Plus do que pro Nintendo DSi. Pra vocês verem um nível, né, de como tá a situação aqui com o console. Bora jogar aqui um pouco de Mario, bora voltar aqui onde eu tava. Não sei nem se eu consegui salvar ontem, né? Eu tava jogando um pouco, não consegui salvar ali onde eu tava. Mas velho, bora continuar aqui. Tudo desde o começo. Eu quero até mostrar pra vocês as condições e como se encontra esse console, ele tá muito bem cuidado. O antigo dono dele me passou com pouquíssimas avarias. Essa é a única coisa que a gente vai ter de avaria, deixa eu só fechar ele aqui, é nessa parte de trás. Vocês conseguem ver um pouco de avaria quando bate a luz. Mas cara, aqui na frente tá bem cuidado, tá muito perfeitinho. Tanto aqui nas suas laterais tem poucas marcas de uso. A única coisa que não veio nele foi uma canetinha que ele falou que ele tinha perdido e tal. E eu tô com ele assim, sem a canetinha. Eu sei que esse console aqui depende bastante da canetinha. Inclusive, tem até certos jogos que a gente depende muito da caneta pra tá usando nesse console. Vocês tão vendo aqui os botões, a câmera, tudo de pad, tá tudo perfeito, tá tudo em ótimas condições. Realmente encontrar esse console foi um verdadeiro achado. Até porque eu procurei muito, mas muito. Mas sendo sincero com vocês, a minha parada mesmo era comprar o Nintendo 3DS. Mas como apareceu essa oferta com basicamente o preço do Nintendo 3DS. Poxa, dois consoles desse por 200 reais eu não podia perder a oportunidade. Tem pessoas que me mandam mensagem e tal, perguntando. Poxa, como é que você fez pra comprar esses dois consoles assim, por esse preço né, que é uma parada assim, bem difícil. E eu digo pra vocês, se vocês realmente querem comprar algo, cara, pesquisa todo dia. Não deixa de pesquisar por um dia sequer, porque talvez no dia que você pare de pesquisar, apareça uma oferta tipo relâmpago, tá ligado? Que nem foi essa daqui, foi uma oferta relâmpago. Tinha feito acho que uma hora que o anunciante tinha feito o anúncio e eu já fui logo perturbando ele, mandando mensagem. Querendo fechar o mais rápido possível. Você não pode deixar umas oportunidades dessas passarem, porque querendo ou não, foi um achado muito bom. E agora nesse momento eu quero anunciar pra vocês a rifa desse Nintendo DSi. Eu simplesmente criei uma rifa pra ele, vocês vão tá vendo aí a imagem da rifa e tal, passando na tela. Antes de eu fazer tudo isso, eu dei uma analisada, perguntei do pessoal, fiz algumas enquetes no YouTube, também no Instagram. Pra saber se realmente a galera queria uma rifa dele. E velho, muita gente curtiu a ideia, muita gente gostou. Eu recebi alguns comentários, tanto no YouTube, tanto no Instagram, dizendo que eu podia fazer a rifa, que valia a pena e tal. Era uma boa ideia. Então eu realmente adotei essa ideia de fazer essa rifa. Como é um console de uso pessoal, eu vou tá passando pro ganhador do mesmo jeito que se encontra aqui na minha mão. Desse mesmo jeitinho que vocês estão vendo aqui no vídeo, com todo cuidado. Também eu vou mandar junto com esse R4 aqui, que tá cheio de jogos. Como eu não tenho nenhum jogo nele, assim, tipo mídia física, ele também não é desbloqueado. Eu vou mandar ele junto com esse R4, pro ganhador não tá precisando desbloquear o console e muito menos tá comprando jogos. E pra quem ainda não sabe, o valor da rifa tá por R$2. Foi um valor que eu encontrei, assim, que dá pra muita gente comprar. Tipo assim, mais de um número ou então só um número. Quem tiver condição de comprar só um número tá de boa, a sorte é pra todos. Então eu acho que esse valor de R$2 ficou bem de boa. Eu tenho até planos de fazer algumas rifas daqui pra frente, de Nintendo Switch, enfim, de Nintendo Switch Lite. Vai depender muito de vocês e também de como a galera vai apoiar essa ideia. E quem quiser participar é só escolher os seus números, cara. Fique à vontade lá no site. O link do site vai tá na descrição pra você estar dando uma olhada. Tanto na descrição como no primeiro comentário fixado. Não tem limite pra tá escolhendo o número, então você pode escolher lá qual você quiser. E lembrando que eu acho que já compraram mais de 40 números, então, velho, não perde tempo. Eu acho que não vai demorar muito pra essa rifa acabar. E como vai acontecer o sorteio, velho? Vai funcionar da seguinte forma. Assim que todos os números disponíveis que estão lá no site forem preenchidos, eu vou tá abrindo uma live aqui no meu canal do YouTube. E a gente vai fazer o sorteio juntos. Eu vou tá abrindo a live e tal, vou tá explicando como vai tá funcionando, como vai realmente acontecer. Porque é o seguinte, eu vou tá abrindo a live aqui, vou tá conversando um pouco com vocês. A gente vai tá dialogando sobre algumas coisas aqui do canal, possíveis vídeos. Pra gente acabar saindo um pouco dessa bolha de só vídeo, comentário, vídeo, comentário. O cara tá interagindo com vocês lá ao vivo, a gente batendo um papo e tal, fazendo uma resenha. Enfim, vai ser uma parada bem legal no dia da live. E passando pra avisar pra geral, não se preocupar, cara, que o frete vai ser por minha conta. Em relação à caneta, eu vou tá mandando o dinheiro pro vencedor pra ele tá comprando a caneta pelo Mercado Livre. Ou então, se ele quiser esperar que eu compre e mande o Nintendo DSi pra ele junto com a caneta, vai depender muito do vencedor. Então, eu vou tá conversando com o vencedor pra gente tá se organizando tudo direitinho. E eu vou também tá mostrando o print do vencedor, como vai tá acontecendo. E também vou pedir que ele marque meu perfil no Instagram assim que o DSi chegar na casa dele. Eu tava jogando um Zeldinha agora há pouco, eu não consegui jogar direito por conta do uso da caneta, tá? Isso aqui é essencial ter a canetinha pra tá jogando principalmente Zelda. Pra mim, não deu certo. Realmente necessita da canetinha. Então, assim que a gente saber quem for o vencedor, vou tá entrando em contato. E vou tá tirando essas dúvidas com ele, né? Pra gente tá se acertando direitinho e fazendo a coisa certa. Pra que ele consiga receber a caneta e o Nintendo DSi. E também vai vir com o R4 cheio de jogos. O console já vai vir completo, tá ligado? Não vai precisar fazer nada, desbloquear, comprar jogo. Porque o console vai chegar completo na mão do ganhador. Já tô fazendo esse vídeo aqui, tô me sentindo um pouco triste. Porque, querendo ou não, foi um console que eu gostei de ter comprado. Eu queria tá continuando com ele, mas não adianta eu tá com o console parado aqui. Não tá jogando nem nada. No momento, eu não quero colecionar consoles. Daqui pra frente, daqui pra frente eu vá conseguir colecionar. Porque eu quero arrumar bastante o meu quarto. Quero arrumar meu setup. Quero comprar equipamentos novos pra tá criando conteúdo aqui pra vocês. Desde câmera, microfone. Porque eu prezo muito pela qualidade dos vídeos pra vocês. Muita gente pergunta qual é a câmera que eu uso, o que eu uso pra gravar a minha iluminação. Velho, a minha iluminação é só duas lâmpadas e a câmera do meu celular. Não é desmerecendo meu equipamento nem nada, mas a gente tem que se virar com o que tem. Então, se eu tenho tudo isso, eu vou tentar entregar meu melhor apenas com esses equipamentos. Mas daqui pra frente, papai do céu vai tá abençoando. A gente vai tá conseguindo comprar mais novos equipamentos. Mais recursos aqui pro setup pra deixar do jeito que merece estar. Bem bonito, bem apresentável. Enfim, eu espero muito que o novo dono do DSI cuide bem dele. Jogue bastante, que não foi o meu caso. Então aproveite ele, porque ele é um ótimo console. É um videogame bem procurado pela galera aí que gosta de jogar joguinhos retrôs. Ou então gosta de colecionar. Então esse aqui tá sendo meio despedido do Nintendo DSI. Agradeço pelo tempinho que você passou comigo e tal. Você vai ter um novo dono em breve. E desde já, eu desejo uma boa sorte pra todos que estão assistindo esse vídeo. Muito obrigado por ter assistido até aqui, até o final. E muito obrigado por todo o apoio que vocês estão dando nos vídeos. Eu agradeço a todos de coração. Um abraço, tamo junto e até a próxima.